Graça do altar, ó Deus, ó Deus, sentendo o Teu vantão O Senhor nascerão, por minha mão Almas que eu morando, sinta a salvação participar Fala-me, fala-me, toca-me com a casa do altar Fala-me, fala-me, se me alegra, me voltei ao altar O profeta deu-se avançando, considera-se um engaior Mas o povo santo ordenado, toca-me para o seu Senhor Fala-me, fala-me, toca-me com a casa do altar Fala-me, fala-me, sim, alegra, me voltei ao altar Muitos salvos que vão respirando Sem ter esperança de perder Vai de pressa, exato, sem amor Que Jesus nos leva para o céu Ela está na conversa Essa é a pessoa O coração E, por enquanto Falando Fala-me, fala-me O de rá cuidado Crente em casa Ko um O de rá cuidado São Aguí Deus me guarde com essas ladeiras que ele tem, tá muito lindo, agora sabe, aleluia, aleluia, a cruz vai me guardar e vai me proteger. Glória a Deus, tô aqui indo por muitos sinais, orar, orar para as famílias, orar para o Brasil, a nação, o mundo mundial, orar para a minha família, eita, glória, que ele orar para a minha família, sim, alegrão, e vou me guardar.